Pessoal, o consultor e pecuarista Victor Darido, lá da Fazenda Água Preta de Pindamonhangaba, aqui mesmo, no estado de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, ele também é cliente tanto do frigorífico de Lins, quanto do boitel de Guaissara, que eu acabei de mostrar. E o Victor acaba de abater uma boiada jovem, entre 18 meses, 18 meses de média, sobre ano, 19 arrobas. Essa boiada obteve quase 56% de rendimento de carcaça. O pecuarista também fez a conta pra gente da rentabilidade que teve nessa operação. Então, incríveis, 12,5% em apenas 120 dias de confinamento, ou seja, mais de 3% ao mês de ganho. Mostra aí, Victor. Fala, Maurão. Toda a equipe do Giro do Boi. Estamos aqui agora na unidade Lins da JBS para conferir o resultado final do abate dessa boiada aqui. Já acompanhei o romaneio de saída do confinamento e as expectativas são boas. Mas amanhã é o abate dela e a gente vai entender o resultado final. Mauro, já estou de volta aqui na fazenda, aliás, no melhor ambiente possível, bezerrada em adaptação ao proteico energético aqui atrás, para trazer o resultado. E aí, deu lucro? Bom, vamos falar de desempenho, depois vamos falar também da parte financeira, se sobrou alguma coisa no bolso do boiadeiro. A bezerrada foi 100% recriada com proteico energético, 0,3% da minha formulação que eu utilizo aqui na fazenda. Essa bezerrada teve a recria que você batizou aí, logo nos primeiros lotes que a gente passou, de recria turbinada. Uma recria extremamente eficiente, produzindo uma rouba com média de R$ 108,00 de custo na recria. Dezerrada desempenhou 1,182 kg durante todo o período. Pegou boa parte do período das águas aí nessa recria e trouxe esse desempenho e esse custo de produção dessas roubas. Entrou no confinamento leve, por uma questão estratégica. Eu sempre falo que o boitel tem ganho secundário. Quais são esses ganhos? Ganho secundário é alívio da pastagem e otimização do fluxo de caixa. Então eu aproveitei esse momento de baixa da rouba para oportunidades de reposição. Enfim, o gado entrou com 335 kg. Ela quebrou, ela sai da fazenda com mais ou menos 12 arrobas, 360 kg, e chegou no confinamento com mais ou menos 335 kg. Tem uns quebrados lá, mas eu não vou lembrar de cabeça. GMD ficou 1,430 kg. GMD do boi das águas, muito barro. No confinamento a gente tem realmente uma queda de desempenho, isso é natural. Já era esperado. Bem diferente do lote de novembro, que a gente já bateu com 1,9 kg no mesmo cenário, mesmo padrão de gado. Mas vamos lá. E aí? E a parte financeira? Quanto sobrou? Bom, eu fiz um fechamento só da operação confinamento, sem contabilizar a recria e o deságio da entrada. Somente a operação confinamento. Arrobas pagas e arrobas vendidas. 12,54% de rentabilidade. De rentabilidade num período cravado de 120 dias. Ou seja, 120 dias, 4 meses. 12,54% de rentabilidade. Dá praticamente 3 e pouquinho aí. 3% 3 e uns quebrados aí por mês. Então sim, traz um resultado. Ora, muito melhor do que isso, obviamente. Ora, um resultado como esse atual. Mas nunca se esqueça que boiteu é uma ferramenta e deve ser utilizado de maneira estratégica para trazer melhor fluxo de caixa, otimização da reposição e um alívio das pastagens que a gente está fazendo. É isso aí, Maurão. Agora me conta, você que está assistindo. E aí? O que você achou do resultado? A boiada estava boa ou não estava? Valeu, Maurão. Logo tem abate de novo.